É isso aí galera que acompanha meu trabalho, chegou o seu momento de trocar seu instrumento usado por um instrumento novo, é isso aí de qualidade, tem várias opções, cavaquinho, banjo, violão, tem dois modelos aqui ó, você pode escolher agora com aro dourado ou com aro cromado, beleza? Tem um diferencial bastante importante nesses instrumentos aqui, com ótima qualidade, é só me chamar no WhatsApp 11947282488 que eu explico pra você, me segue lá no Instagram Emerson Brasa Music, valeu!